Salve, salve! Eu sou o Tomás Giroto. E eu sou o André Fiano. E hoje nós vamos contar pra você as melhores histórias do cotidiano de uma mestrandela. Vamos pra aquele dia que você quebrou o nariz em serviço. Às vezes você bate a vergonha porque foi totalmente cagada minha. Foi assim, todo mundo me avisou que o cachorro pulava e inclusive eu estava lá pra resolver esse problema. E ele tinha um outro problema que sempre que a gente abaixava pra fazer carinho nele, ele pulava pra lamberra. Ele era um super monstro. Era um Budog Inglês. Deu uma cabeça gigantesca. Aí eu achei que ele já estava me respeitando bem e fui abaixar. Só que no que eu abaixei ele pulou e bateu a cabeça dele com tudo no meu nariz. Foi uma dor alucinante que eu nunca senti na minha vida. Muito mais do que mordida de qualquer bicho que eu já tomei. Pois é, e o nariz a gente não engessa, né? Exatamente. Pera, tem um detalhe ainda. Calma, tem mais história. Aí eu estava namorando na época eu mandei mensagem pra minha namorada, pra minha mãe e tudo, não, né? Que foi besteira. Não aconteceu nada. Eu não preciso ir no médico. Aí eu falei, ah, tudo bem. Deve ser pra escura minha, né? Aí, dois meses depois eu fui tirar o raio-x, porque eu estava com alergia. Aí ele pediu pra ver como é que estava se estava tudo no peito e tal. Aí, eu lembro da cara do médico olhando o raio-x. Ele levava pra mim. Ele levava pro raio-x. Eu falei, nossa, tem alguma coisa errada. Aí ele falou pra mim, você quer meu nariz algum momento? Eu sorri. E eu também não lembrava. Eu demorei pra pensar. Depois de um tempo eu lembrei do Bulldog que tinha sido a cabeçada dele. Eu falei, caramba, meu. Então o Bulldog te deixou com alergia, é isso? É, mas eu pergunto. Tá vendo aí o risco de salubridade pelo qual passa um adestrador, cara? Pensa uma mordida. Pois é. Tchau, tchau, tchau.